Olá, este é o Boletim Pate e você que procura emprego de mecânico, confira as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador. As vagas são de mecânico de motos, de motor a diesel, de manutenção de automóveis, manutenção de aparelhos de refrigeração e de máquina industrial. O Pate oferece 109 vagas de emprego em diversos setores nesta terça-feira, 7 de março. As opções são nas áreas do comércio, indústria, construção civil, prestação de serviços e saúde. Veja a lista completa de vagas clicando no link aqui na descrição do vídeo. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida Vereador Nilton Vieira Soares, 475. E o atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Marque a pessoa que precisa saber dessas vagas e compartilhe esse vídeo. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri